Olá, primeira série! Bom dia, boa tarde para vocês. Mais uma semana, graças ao Senhor, estamos aqui para mais uma videoaula. Videoaula de quê? Educação Física. Como você já me conhece, eu sou o professor Fábio, da nossa disciplina de Educação Física. E hoje, iremos para mais uma videoaula sobre o conteúdo A Beleza de Hoje. Tudo bem? Nós vamos falar, argumentar, vamos relatar um pouco sobre o que é beleza nos tempos atuais para você, adolescente, jovem, que segue alguns padrões estipulados pela mídia de beleza. E esses padrões de beleza estipulados pela mídia, são os corretos? Vocês já pararam para pensar se realmente aquele corpo sarado, aquele corpo físico, totalmente, vamos dizer assim, dividido, é o corpo ideal, é o corpo saudável? Você já parou para se perguntar se realmente esse corpo é saudável para você? Então, nós vamos falar sobre isso. Então, vamos falar lá na beleza dos décadas atrás, onde o corpo mais forte, mais cheinho, era determinado como um sinônimo de saúde, né? Pois, alguns, no tempo dos feudais, né? Feudais ainda, né? Muitas pessoas que tinham uma condição financeira melhor, né? Eles compravam muito alimentos, né? Como açúcar, que era muito caro naquela época, e por eles terem esse acesso e serem um pouquinho mais fortes, isso representava como sinônimo de saúde. Nos tempos atuais, nós já mudamos, né? Aquele corpo mais redondinho, aquele corpo mais cheirinho já não é tão aceitável pela sociedade. Você tem que ter aquele padrão físico mais afinalado, né? Mais magro, né? Mais apetrofiado, né? Mais com músculos e etc. Então, eu espero que vocês estejam empolgados para mais uma videoaula. Espero vocês. Peguem um caderno, a caneta e vamos falar sobre os padrões de beleza. Na pré-história, no tempo do iluminismo, nos tempos atuais, na década de 80, 90 e etc. Beleza? Vamos iniciar mais uma aula de educação física. Prepara aí. Foi! Olá, turma. Bom dia. Boa tarde. Tudo bem? Ensino médio. Primeiro ano. Aqui quem fala novamente, tá? É o professor Fábio. Professor de educação física, tá bom? Bom, então, vocês perceberam, né, turma, que essa semana passada o professor ficou bastante tempo aí, né, ausente, né, nas aulas presenciais, né, e também nas online, ok? Então, o professor precisou se afastar, tá, por motivo de saúde, pois o professor tinha pego uma gripe muito forte, tá, e dessa forma, no momento que a gente se encontra bastante delicado, nós devemos tomar certo cuidado, né, com a minha saúde e, principalmente, com a saúde de vocês. Então, o professor fez alguns testes, né, fez o teste do Covid, realmente, para não ver se, de repente, não estava com o vírus, né, mas, graças a Deus, fiz o teste nasal, né, pela narina, fiz o teste de sangue e tudo negativo, tá bom? Então, o professor não tem Covid nenhum, tá? Professor aqui, novamente, com vocês, para mais uma aula de educação física, ok? É, já peguem o livro de vocês, da Positivo, abram ele na página 20, tá? Vamos falar sobre o nosso tema, Corpos Salados são Corpos Saudáveis? Bem legal esse tema, tá? Não deixa de ser um, é um tema, né, na verdade, mas, se você, da forma que você lê e interpreta, pode-se também, né, se transformar num questionamento, numa pergunta, né? Corpos saudáveis são Corpos Saudáveis? Mas, nem sempre, tá, pessoal? Nem sempre aquela pessoa que tem, é, aquela hipertrofia muscular, né, que tem uma boa, vamos dizer assim, é, massa corporal, né, massa muscular corporal, nem sempre essa pessoa é totalmente saudável. Por que, professor? Ah, quer dizer que, então, malhar não causa benefícios. Sim, causa benefícios à saúde, você, melhor, da sua aptidão física, né? Você tem um grande, né, rendimento de ganho de massa muscular, magra, né, ok? Você ocasiona hipertrofia, né, nesse caso, tudo bem? É, mas devemos ter certos cuidados, principalmente, é, aqueles jovens que procuram, né, esses corpos ideais, tanto transparecidos pela mídia, né, tanto divulgados pela mídia. E, pra, se você ter saúde, você, né, necessariamente tem que ter aquela barriga tanquinho, né, aquele abdômen sarado, né, trincado, que o pessoal chama, na nossa linguagem popular, né? Mas, necessariamente, não é assim que, é, as coisas acontecem, tá bom? É, muitas das vezes, nós devemos verificar algumas situações, como, é, o seu biotipo, né, o seu objetivo, o que que você quer ao procurar uma atividade física, um exercício físico, ou alguma prática corporal de esporte, né? É, você quer ficar totalmente, é, vamos dizer assim, é, com uma hipertrofia muscular totalmente, é, avantajada, ou você quer apenas definir o seu corpo, ou você quer apenas perder peso, né? Ou você quer apenas ganhar resistência, ou você quer apenas ganhar força muscular, né? Então, cada pessoa, né, cada biotipo, né, cada genética, pessoal, tem, né, é, as suas prioridades. Mas, não é isso? Não adianta você ser aquela pessoa do biotipo, é, ectomorfo, tá? Que, não tem tanta, é, ectomorfo, tá? Que, não tem tanta, facilidade, né, de ganhar massa corporal, né? Mas, mesmo assim, você passa horas e horas, né, na academia, e, mesmo assim, você não consegue desenvolver uma grande massa muscular corporal. Por quê? Porque ele tem um biotipo, né, de metabolismo acelerado, pessoal. Então, tudo que ele consome, né, tudo que ele ingere de comida, logo se torna, né, logo é transformado em caloria, logo é queimado, entendeu? Logo é consumido pelo corpo dele. Por isso, ele não tem, é, essa facilidade de ganhar massa, né, muscular. E, também, não adianta você ser aquela pessoa, né, que se caracteriza como endomorfo, ok? E tem uma dificuldade de ganhar, de, desculpa, de perder peso, né, mas você quer fazer exercícios bastante, vamos dizer, de velocidade, né, é, bastante exercícios aeróbicos. É o ideal para uma pessoa que quer perder peso, sim, mas devemos tomar muito cuidado quando tem a intensidade, tá? Se você vai fazer muitos exercícios desse tipo, é, deve-se tomar cuidado, pois você pode estar, é, com sobrepeso, né, fora do peso ideal, não é isso? E isso pode lesionar ou um ligamento, ou uma cartilhase, ou até mesmo um tendão, né, muscular e etc. Por isso, nós vamos falar de tudo isso agora aqui, ok? Deixa eu passar aqui, que eu já falei muito. Vamos lá. Numa manhã, ao despertar dos sonhos inquietantes, Gregório Sansa deu por si na cama, transformado num gigantesco inseto. Estava deitado sobre o dorso, tão duro que parecia revestido de metal. Eu e, ao levantar um pouco a cabeça, divisou o arredondamento ventre castanho, dividido em duros segmentos arqueáveis, sobre o qual a colcha, dificilmente, né, mantida a posição e estava a ponto de escorregar. Comparando com o resto do corpo, as inúmeras pernas, que eram miseravelmente finas, agitavam-se desesperadamente diante de seus olhos. O que que ele quis falar aqui, né, o Franzi Kaifka, né, a metamorfose? Que, um besouro, né, da natureza, nós temos vários besouros, né, que são bastante fortes, que conseguem carregar pesos maiores que a proporção do seu corpo, né. No entanto, eles têm uma certa dificuldade, né, uma certa, vamos dizer assim, descompensação. O que ele tem de força, ele falta de equilíbrio, pois o corpo dele, tão grande que ele é, às vezes, os membros, né, que sustentam, não conseguem equilibrar esse corpo. Um exemplo bem simples, quando um besouro desses, é, ele vira, ele tem muita dificuldade para desvirar, né, para ficar normal, normalmente, para sair andando. Por quê? É uma desproporção, né, do peso corporal, ok? Ele não tem esse equilíbrio, né, essa flexibilidade para desvirar o seu corpo e prosseguir o seu caminho. A mesma coisa nós podemos trazer para a nossa realidade, tá? Só um momento. Eu queria saber o nome desses besouros fortes, eu não sei nenhum no momento para falar para vocês, mas, vou ficar devendo, tá? Nós podemos trazer esse exemplo, pessoal, para a realidade, tá? Ok? Se não me engano, tem um besouro desse, ele é chamado de touro, alguma coisa assim. É, eu não sei o nome dele direito, eu queria muito descobrir. Tem um titânio gigante, já acabei de ver aqui, tá? Que é um animal muito forte, mas essa desproporção corporal, né, também dificulta algumas, é, mobilidades desse inseto, ok? Tudo bem? Vamos lá. Se você faz muita academia, malha bastante membros superiores, né, com os maiores músculos do corpo, peitoral, se você malha bastante, é, costa, bastante bíceps, tríceps, tá faltando alguma coisa, não tá? Membros inferiores. Quem é que sustenta o seu corpo? Membros inferiores. Quem é que te equilibra? Pernas, membros inferiores. Quem é que te desloca quando você quer caminhar ou correr? Membros inferiores. Então, se você faz um treino, né, totalmente voltado para membros superiores, o que que vai ficar fragilizado no seu corpo? Membros inferiores. Membros inferiores são as pernas. É o famoso sorvete, né, que o pessoal chama. O cara é muito grande, muito forte aqui em cima, mas aqui embaixo as pernas são um palito. Tá bom, pessoal? Então, nós devemos desenvolver o nosso corpo por inteiro, pessoal. Se você treina academia, faz musculação, treina peitoral, costa, né, detóide, é, tapésio, bíceps, tríceps, você também tem que fortalecer as suas pernas, ok? Para, assim, o corpo sustentar toda aquela massa corporal que você está evoluindo, tudo bem? Você, deixa eu passar aqui. Você já acordou se sentindo tão feio que perdeu a vontade de sair de casa? Já deixou de sair porque a roupa não ficou boa? Já desejou fazer uma cirurgia plástica para mudar aquele detalhe do seu corpo? Que o incomoda tanto? Quem nunca, né, pessoal? Sempre que nós temos alguma parte do nosso corpo que, às vezes, nos incomoda, que, às vezes, nós estamos insatisfeitos. É muito raro uma pessoa ter totalmente, né, satisfação com o seu corpo. Muitas das vezes, a gente tem insatisfação com o nosso corpo quando a gente já está na fase adulta, como no caso do professor. Eu sou totalmente satisfeito com o meu corpo, tá? Não mudaria nada, não faria nada de diferente. Mas, na fase da adolescência, os jovens, eles querem ser perfeitos. Tanto no aspecto físico, né, na estética, como também na individualidade, na hereditariedade, né, no pensamento, no posicionamento. Mas nós sabemos que isso não é possível, né? Cada um tem sua individualidade, cada um tem sua personalidade. Às vezes, a gente pode acordar de mau humor ou se sentindo mal. Porém, quando isso nos impede de fazer algo, é preciso ter atenção, pessoal. Cerca de 2% da população brasileira sofre de transtorno disfômico corporal. E os jovens entre 15 a 30 anos são os que mais sofrem com esse problema, pessoal. Como eu falei, fase adulta, o professor já passou dos 30, tá? Tô na faixa dos 33, então... Eu adoro meu corpo, sou feliz comigo mesmo, tá? Como eu falei pra vocês, não mudaria nada. Mas lá na fase da adolescência, sim, eu queria mudar o cabelo, né? Eu queria ser um pouco mais alto, mas, infelizmente, Deus me fez assim. E tudo que Deus faz é perfeito, tá, pessoal? Não pensem ao contrário. Cada qual tem a sua beleza. Eu não tô falando isso aqui pra... Ah, o professor tá falando isso aí pra agradar todo mundo. Não é. É realmente isso, pessoal. É verdadeiro. Cada qual tem a sua beleza, tá? Tudo bem. Ninguém é igual a outra pessoa, tá? A não ser que sejam gêmeos. Primeiro, quando são gêmeos, muitas das vezes os gêmeos não são totalmente iguais. Principalmente na personalidade, tá? E também, muitas das vezes, na aparência estética, ok? Dicultindo os padrões corporais, assim como muitos conceitos, o ideal de Belo foi alterado ao longo da história, tá, pessoal? Beleza? O que já era feio antes, hoje em dia é bonito. O que era bonito antes, hoje em dia é feio. O que hoje consideramos bonito, como eu já falei, ou perfeito, já foi sinônimo de feiura. E outras épocas. O padrão que vemos hoje nos meios de comunicação é apenas uma das expressões possíveis do Belo. Tempos atrás, no tempo dos feudais, né? No tempo lá... Do rei dos gados. Não, pessoal. Brincadeira. Tempos atrás, né? Muitos... Deixa eu passar o slide aqui. Muitas pessoas que tinham uma condição financeira melhor, né? No tempo dos feudais e tudo mais, ok? As pessoas que eram um pouquinho mais fortes, né? Mais cheinhas, elas transpareciam isso com saúde, pois eles tinham acesso a produtos caros, né? Como no caso do açúcar, que era muito caro naquela época, o tempo atrás, tá, pessoal? Então, quem tinha acesso a isso, né? E se alimentava bem, era um pouquinho mais forte. E isso era sinônimo de saúde. Hoje em dia nós sabemos que ser muito curtinho, né? Muito fortinho, ter muita massa corporal, já a sociedade já tem um olhar diferenciado. Preconceito ouro, não é isso? Mas, calme-se, né? Você tem que, como eu falei, você tem que ser feliz consigo mesmo. Logicamente, você não pode viver todo o tempo ao sobrepeso. Mas você pode melhorar o seu condicionamento físico, né? Você pode fazer outras atividades que gostam, né? Atividades físicas que possam lhe proporcionar uma aptidão física melhor, ok? A beleza de hoje. Todos os dias você é bombardeado com informações e imagens daquilo, ok? Imagens daquilo que é considerado bonito e saudável, principalmente pela mídia, tá, pessoal? Há um padrão sendo disseminado por capas de revista, artista de TV, cantores e modelos. E isso acaba influenciando suas escolhas individuais e a formação da sua identidade. Muitas das vezes os jovens procuram alguns artistas, né? Atores, atrizes, cantores, o que mais? E etc. Se inspiram, né? Se espelham na imagem. Então, às vezes, o cara, naquela fase da adolescência, vê lá o Brad Pitt, né? E as meninas têm um agrado por ele, né? Têm uma admiração pela beleza do homem e tudo mais. E, às vezes, eles querem, né? Se espelhar nessa pessoa, tá? E a mídia transparece muito a estética de beleza, né, pessoal? Em se arrumar, em se vaidoso. Tanto que eles fornecem produtos tantos para o gênero feminino como para o gênero masculino. E, cada dia, cada vez mais, eles vão, como que eu posso falar, inventando, né? Gerando produtos novos para vender, né? Para estimular, né? Essa... Estimular esse padrão de beleza, né? Fictício, ok? Nem sempre o ideal de saúde e beleza esteve atrelado à obrigação de ser magro, pessoal, tá? Simétrico ou ter um corpo malhado, tá? No século XVI, por exemplo, o corpo valorizado era aquele com mais curvas e mais volume. Interessante, né? A magreza era considerada sinônimo de pobreza, como eu falei... Pobreza, desculpa. Como eu falei para vocês ainda há pouco. Fome e doença, a gordura estava ligada à riqueza, pessoal. A comida abundante e ao consumo de açúcar, produto muito caro naquela época. As mudanças em relação à beleza, principalmente à feminina, foram acontecendo ao longo da história por diversos fatores, mas principalmente pela mídia, que tenta instituir de diferentes formas o ideal do corpo perfeito. Tudo bem? Então, consegui entender, pessoal? Nós devemos ter a autentidade de saber reconhecer o que realmente é benéfico para a nossa saúde em relação de produtos de beleza, produtos de estética, de moda, de roupa, de saúde e etc. Nós devemos reconhecer realmente o que nos traz saúde, tá, pessoal? Saber reconhecer o que, na verdade, a mídia transparece, o que é fictício e o que é fidedigno. Tudo bem? Ainda que em determinado período da história, a gordura tenha sido sinônimo de riqueza e saúde, a gordura que tinha sido sinônimo de riqueza e saúde, atualmente os meios de comunicação propagam um discurso que ressalta a magreza, o exercício físico, como fundamentais para alcançar a beleza e saúde. Não confundem saúde, tá, com beleza, tá, pessoal? Saúde é você fazer sua atividade, normalmente, atividade física, seus exercícios físicos, seu esporte, caminhar, andar com cachorro, pedalar, andar de patins e manter o seu corpo em movimento, ter uma boa aptidão física, um bom condicionamento físico, né? E uma outra coisa é você correr atrás daquele corpo estipulado pela mídia. Como na figura abaixo vocês podem ver, a figura de uma cintura bastante fina, de um gênero feminino, né, pessoal? Que muitas das vezes a mídia transparece que seria o físico ideal. No entanto, nós sabemos, né, pessoal, que nem todos conseguem ter acesso a um... Vamos lá, a um personal trainer, né? A um acompanhamento de um nutricionista, a uma alimentação totalmente saudável. Muitas das vezes ao decorrer do dia a dia, na correria, devido às nossas várias ocupações, nós conseguimos cuidar da nossa alimentação perfeita, mas pelo menos a nossa atividade física, né? E se alimentar num horário devido deve ser seguido, tá, pessoal? Pois, se não, nesse caso, pode ocasionar uma obesidade, né, pessoal? Um sobrepeso, pode ocasionar várias outras... Outros prejuízos à saúde. Imagem corporal dos homens. Vamos lá. A imagem corporal é de interesse de todos, porque, de certa forma, as pessoas possuem sua identidade conectada a essa imagem, e várias vezes. Confundidos com a identidade, a preocupação com a aparência, o modo de vida, o peso, credo e cor é um fato comum na sociedade. É devido à mídia, tem feito, as pessoas se preocuparam muito com isso. Os homens estão cada vez mais vaidosos e mais voltados às influências sociais sobre a imagem do corpo. Alguns chegam a exagerar e tomar medicamentos. Vocês sabem o caso do Bob? Aquele... Chamava-o de boneco humano, né? Aquele rapaz, né, que fez várias cirurgias práticas para se parecer com o boneco Bob, que é o marido da Barbie, né? Então, teve, se eu não me engano, tem três, quatro bobs, né? Teve um que chegou a falecer de tanto, né? De ter exagerado de procedimentos de estética, de cirurgia, né? De plásticas e etc. Então, nós devemos, como eu falei, saber reconhecer realmente o que é saúde e o que é beleza, né, pessoal? Tudo bem? O que realmente é fidedigno, transparecido, né, passado pela mídia. Os homens estão, né, onde eu parei? Para ganhar peso corporal, que em alguns casos são afetados psicologicamente com a viruxibigorexia, pessoal. Imagem corporal é a forma como é apresentado o corpo para nós, é o modo de como nós mesmos nos vemos, e sofre constantemente influência pelo meio que estamos inseridos, e de acordo com cada situação que passamos no percorrer da vida. Uma boa construção da imagem corporal é um fato importante na aquisição de outras qualidades e determinados níveis sociais. Também em grupos urbanos, de certa forma, um bom autoconceito de imagem corporal ajuda no equilíbrio emocional, influenciando diretamente na autoestima. Poema! Esse é o poema do Carlos Dumont, tá, pessoal? Ele vai falar um pouquinho sobre o que é essa influência. Eu, vamos lá, estou, estou na moda. É duro andar na moda, ainda que a moda, que a moda, orgulhosa, seja negar minha identidade industrial. Trocá-la por mil, tá, assambarcando, retifiquem todas as marcas registradas no homem, todos os logotipos do mercado, com que a inocência demita-me de ser eu que antes era. E me saiba, agora sou um anúncio. Não vou ler todo, tá, pessoal? Mas o que ele transparece aqui? Ele chegou a ser tão consumista, né? Ele se prendeu tanto, né, a produtos, a marcas, a equipamentos para atribuir, né, para ele, para preencher o seu ego, né, para andar na moda, como o pessoal fala, né, comprando produtos caros, de marcas caras, e acaba perdendo a identidade. Muitas das vezes, você anda tanto na marca e cada peça, roupa sua tem um símbolo, né, e você acaba perdendo a sua identidade, pessoal. Será que a pessoa vai saber identificar quem é você, cheio de símbolos, boné, chapéu, óculos, né? Então você perde a sua identidade. Eu peço que você dê uma lida depois, nesse poema, tá? É Eu Etiqueta, Carlos Drummond, tá, pessoal? É bastante legal, interessante. Vamos lá! Há programas de edição de imagens que fazem verdadeiros milagres, quando manuseados por profissionais. É o famoso Photoshop, né, pessoal? Aí bate aquela foto, não ficou legal, ficou aquela salienciazinha no abdômen, ou você saiu piscando na foto, um olho aberto, outro fechado, a boca muito aberta, e aí você vai lá no Photoshop, dá uma arrumada, né, tira aquela olheira, se não dormiu direito, e aí fica uma beleza, né? São softwares cujas ferramentas são capazes de apagar rugas ou proporcionar um efeito de maquiagem para cobrir imperfeições da pele. Você já virou alguém postar uma foto feia, pessoal? Todo mundo quer sair perfeito na foto, né? Bonito, transparecer que tá feliz, que tá alegre. Então, isso virou uma moda, né? Virou um modismo nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, né? No Escape, né, e etc. Então, isso é influência na mídia? Sim, né, pessoal? Você não quer transparecer que você tá ruim de saúde, que você tá ruim financeiramente, que você tá ruim psicologicamente, né? Você quer transparecer para os outros que você está bem, que tá feliz, que você tá se sentindo auto-amável, né? Tudo bem? E você é uma pessoa bonita. E, novamente repetindo, você é bonito do jeito que é. Deus te criou, pessoal, tá? Tudo que Deus cria é perfeito. Tudo bem? Portanto, vamos lá! É preciso olhar com cautela para a perfeição, presente no padrão de beleza, veiculado pela mídia. Pois, na grande maioria das vezes, ele só existe, idealmente, e de modo artificial. Como eu falei pra vocês, devemos reconhecer o que realmente é fidedigno na mídia, né? Nas comerciais de mídias, e o que realmente é fictício. A vigorexia, pessoal, é uma doença psicológica caracterizada por incertifação com o corpo, ok? Levando à constante prática de exercícios físicos. Pode estar relacionada à distorção da sua imagem corporal. É, e a um transtorno psicológico parecido à anorexia. Vocês podem ver na imagem abaixo, rapaz, ele tem até uma proporção muscular bem apresentada, né? Mas ele se vê no espelho como se ele fosse totalmente magro, não tivesse massa muscular nenhuma. E é isso aí, acaba, né, se gerando uma doença psicológica. Turminha, chegamos ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Tente sempre o nosso exercício de fixação, não esqueça de fazer, tá? E muito obrigado pela atenção de vocês. Essa semana o professor já vai estar aí com vocês na aula presencial, tá? Quem está online, fiquem à vontade para visitar a nossa aula presencial, tá, pessoal? Está muito bacana, tá? Estão fazendo várias dinâmicas, várias atividades competitivas. Estão fazendo várias atividades, né, de exercícios físicos, de funcional, né? É, é, princípios de luta, ok? Estamos, é, se divertindo bastante. Tira um dia aí quem está no online, que estiver bem, né? Que se sinta bem para a nossa aula presencial e nos visite. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado pela atenção.